Esses daqui são os melhores mouse pra você comprar hoje. Nesse vídeo aqui eu separei opções racionais de mouse pra você escolher. Muita gente acha que pra jogar bem tem que ter um mouse de 500, 600, 700 reais. Não precisa, rapaziada. Já fiz aqui no canal 500 vídeos de mouse. Eu fiz o Viper V2 Pro, Viper Ultimate, fiz de vários mouse aí. Já tornei uma grana com isso. E a verdade é que você não precisa de um mouse tão caro pra jogar bem. Inclusive, atualmente eu tô com o G203 Logitech, não tô com ele aqui. Mas eu dou bala no CS do mesmo jeito. Então, nesse vídeo aqui eu separei opções pra você jogar bem gastando pouco, beleza? O link de tudo vai estar aí na descrição. E se você tá montando PC Gamer, mas precisa de ajuda, eu vou deixar na descrição o link pra minha consultoria, beleza? No link já tem todas as informações, tá? Explicando tudo certinho, então não vou explicar muito aqui no vídeo. Qualquer coisa pode entrar no link aí na descrição, fechou? Bom, pessoal, então tô aqui. Primeiro com a opção que é o Dragon Cobra. Já critiquei muito esse mouse aqui no canal. Lá no passado, na época que eu gravava vídeo de Viper Mini. Cara, 3, 4 anos atrás no mínimo, tá? No caso, 3 anos, né? 4 anos eu não gravava vídeo ainda. Eu acho, né? Talvez eu já gravava. Mas por que eu criticava esse mouse? Na época tinha um AliExpress, onde tinha muito mouse melhor por R$100. Lá tinha uns Deluxe da vida, uns A-Jazz da vida, que eram muito tops por R$100. Hoje em dia, depois do Remessa Conforme, né? Tá bem limitado nessa questão de opção. Até o Viper Mini mesmo, né? Que era um mouse da Razer bem popular. Custava R$100 na época, então... Hoje em dia não dá pra achar, né? Então fica meio complicado. E o mouse que restou é o Redragon Cobra. Esse mouse tem alguns problemas na textura dele, né? Ele costuma descascar. É a textura aqui dele, dá uma descascada. Não é um plástico de uma qualidade melhor do mundo, tá? Mas o legal dele é que ele tem esses botões aqui, né? Dá pra você configurar. Tem esse LED que eu, particularmente, não vejo muita graça. O cabo dele não é muito bom. Mas por R$100 não dá pra exigir muito também, né? Então, vou ser bem sincero. Assim, se você quer um mouse decente, tá? Assim, com uma qualidade boa. Porque pra 90% das pessoas aqui, esse mouse já vai servir muito bem, tá? Eu sou uma pessoa, assim, entusiasta, tá? Você pode ver no canal. Eu já fiz vídeo de mousepad de quase R$1.000. Cara, assim, eu já fui muito louco na minha vida, tá? Não faço mais essas loucuras. Mas, assim, pra muita gente, esse mouse já é mais do que suficiente, tá? E aí, aqui, eu escolhi outro mouse. E aí, tem esse mousepad que eu não sei o que tá fazendo, mas vou deixar na descrição aqui também, tá? R$30, um mousepad desse tamanho, vale muito a pena. Mas eu não tinha colocado no roteiro, não sei por que tá aqui. Outro mouse que tá valendo muito a pena é o Logitech G203. Eu tenho esse mouse, tá? Eu vou filmar ele lá em casa e vou mostrar pra vocês. Eu uso esse mouse todos os dias, tá? Esse mouse tem uma construção muito melhor que o Redragon. Muito melhor. Ele é sólido, tá? Essa construção dele aqui, cara, é absurda de boa. Eu gosto muito desse mouse. Ele é pequenininho, tá? Ele é meio ovinho, assim. Eu tenho uma mão, assim, média pra grande, tá? Não é uma mão grande, enorme, mas é uma mão média. E ele é um mouse pequeno, mas que encaixa bem, tá? Eu gosto dele. Eu uso o mouse com a mão esquerda, inclusive. E pra isso ele é muito confortável, né? Se 1% das pessoas que estiverem assistindo for canhoto, vai ter essa diferença aí também. Mas, enfim, o Cobra também vai ser interessante nesse quesito, né? Esse shape, assim, pelo menos pra mim que uso com a mão esquerda, não faz diferença nenhuma, tá? Não sendo um trolhão pra direita, assim, tá de boa. Eu consigo usar normal. Mas, mesmo assim, eu acho o conforto dele muito bom. Ele tem esse LED aqui pra quem curte, né? Mas os produtos da Logitech, assim, tem uma qualidade muito top, tá? O maior problema que eu diria talvez seria o peso, porque ele é um mouse um pouquinho pesado. Ele deve pesar uns 80 gramas. Que pra um mouse pequeno, assim, é bastante, né? Com essa moda de mouse ultra leves. Eu, particularmente, não vejo problema, tá? Eu acho ele até levinho, assim. Não é ultra leve, mas ele é meio levinho, assim. Deixa eu até ver se tem o peso dele aqui. 85 gramas, né? Então, é um mouse relativamente leve, mas não tanto, né? O maior problema dele seria o cabo, tá? É um cabo, assim, que não tem um revestimento, tá? Ele é de plástico, assim. Mas ele é bem fininho, então não incomoda muito, né? Que nem mouse com fio costuma incomodar um pouco o cabo, né? Se o cabo for muito grosso, muito pesado, esse é um cabo extremamente leve, então, na minha opinião, vale muito a pena. Mas, se você não gosta de cabo, aí tem a versão G305, que é praticamente a mesma coisa. Eu já tive dois desse na minha vida. Gosto demais desse mouse. Tô até pensando em comprar outro pra mim. Porque, cara, ele é a pilha, tá? Muita gente não gosta disso. Mas a pilha dele, se você, dependendo do seu uso, ele dura mais de um ano, literalmente. Então, cara, absurdo esse mouse, assim. De verdade, ele é caro desde que eu me conheço por gente, tá? Ele já era R$200, R$250, desde 2019, 2020. Ele não caiu o preço, apesar de R$250 não ser a mesma coisa que antes, né? Então, ele, teoricamente, tá mais barato. Porém, mesmo assim, sendo mais caro que outros competidores, que eu vou mostrar aqui no vídeo, inclusive. Cara, eu acho que ele vale muito a pena, principalmente se você for do portátil aí, né? Não quer ficar carregando, só quer levar uma pilha aqui. No caso, a pilha fica dentro do mouse, né? Vai durar mais de um ano aí, não vai ter problema com nada, assim. Sério, esse mouse é praticamente perfeito. Talvez, pra ele ser perfeito, ele poderia ser um pouquinho mais leve, tá? Eu acho que só isso, assim, mas aí é coisa bem de fresco mesmo, assim. Coisa de quem joga CS, joga jogos competitivos, assim, que precisa de um peso mais leve. Quer dizer, precisa não, né? Mas prefere um peso mais leve, pode ser interessante, né? O segundo aqui, mouse sem fio, né? É esse Attack Shark X3. Ele é um mouse que eu já tive também, fiz vídeo no canal. Se eu não me engano, tá? Posso não ter feito, mas eu tive esse mouse faz uns 3, 4 meses aí. Cara, é um mouse sólido, tá? Ele tem as melhores especificações do mercado. As especificações dele, inclusive, são melhores que a do G Pro, tá? Pode ver que a vida útil dele é 200 horas. Então, ele tá uma bateria assim que dura um mês aí, dependendo do seu uso, né? Se você usar 10 horas por dia, ainda assim são 20 dias de bateria. Duvido que vai usar tudo isso, tá? Porque ele tem uma dock de carregamento que não tem nessa versão aqui, mas no link da descrição eu vou deixar as duas versões. E aí eu deixava na dock, então a bateria era praticamente infinita. Mas ele dura bem, tá? Essa versão aqui. Tem o sensor PAL 3935 aqui. 3395, né? Falei errado pra caramba aqui. Mas é o melhor sensor do mercado, basicamente. Não tem nem muito pra onde as marcas evoluírem nesse quesito, porque a diferença, assim, dos próximos vai ser milimétrica. Então, esse é um sensor extremamente consolidado. Ele tem um peso leve, né? Pra você que gosta de um mouse mais leve, ele tem 60 gramas. E ele é grande, tá? Não é um mouse pequeno. Então, eu acho que ele é até um pouco maior que o Cobra, tá? Na questão de largura mesmo, não de comprimento. Então, você tem que ter uma pegada palma ali, ou então uma mão média pra grande, pra, assim, ser confortável, né? Esse tipo de mouse de 200 a 300 reais aí, o mais importante não é a questão de sensor. Muito provavelmente o peso também não vai ser muito importante, porque a maioria desses mouses são leves, tá? Tirando o G305 e algumas opções que tem aqui no Brasil, mas os mouses da China, a maioria vão ser leves. Então, geralmente, o mais importante é a questão do shape mesmo, o formato do mouse. Porque nada adianta ter um mouse mais pico do mundo, mas ele não é confortável na sua mão. Você tem que pegar torto, pegar estranho nele. Não vai ser confortável, você não vai conseguir se acostumar com o mouse e, consequentemente, você vai desempenhar mal nos jogos, né? Porque um mouse desse daqui, você tá comprando pra jogar, né? Então, tem que casar bem aí com a sua mão. Tá aqui no Mercado Livre sem juros, inclusive. No AliExpress deve ter alguns até um pouco mais baratos e com parcelamento sem juros também, que eles costumam fazer. Então, vou deixar o link mais barato na descrição, né? Quando eu estiver revisando a descrição do comentário aí, a descrição do vídeo, desculpa, eu vou adicionar os mais baratos, tá? Eu tô mostrando aqui, mas sempre quando eu vou postar, eu reviso e troco os links pros mais baratos, fechou? E eu mostrei aqui a opção por R$300,00 do mouse mais top sem fio. Mas tem um aqui que eu achei, acabei de achar, inclusive, que ele é mais barato e tem algumas especificações até um pouco melhores em alguns quesitos, custando menos, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o Deluxe M600 Virens, tá? É uma versão um pouco mais nova aí, o mouse mais recente que lançou, porque eu não conhecia esse mouse. Ele tem, rapaziada, o sensor PWM3325. Esse é um sensor inferior, mas na prática, falando por mim, eu acho muito difícil de você perceber diferença em jogos, tá? Porque esses sensores aqui, PWM e tal, eles já são sensores, assim, muito bem feitos. Então, se não me engano, o Pulse Firehash, que é o mouse que eu já fiz vídeo aqui no canal, tinha esse mesmo sensor. E se for, eu vou conferir, se tiver, eu vou deixar aqui no vídeo, tá? E outro detalhe é que ele pesa 49 gramas, ou seja, ele é mais leve. Pra quem liga pra isso, assim, faz diferença, né? 10 gramas aí é bastante coisa, né? É quase 16% aí do mouse, de peso a menos, né, no caso. Ele tem um shape um pouco menor, tá? Mas ainda é bem largo, então tem que ter uma mão pelo menos média ali pra poder usar bem. Só a questão da bateria aqui no Attack Shark, sim, é melhor, tá? 200 horas é acima da média pra muitos outros mouses. Esse daqui já tem uma bateria mais padrão, né? Que é ali uma, duas semanas de uso, dependendo da frequência que você usa o PC. E aí, você pode ver que ele tá 175, mais os impostos aqui do amor, né? 35 mais 42, vai dar 70 e poucos, vai ficar 250 reais esse mouse. E eu acho uma melhor opção que o Attack Shark, tá? Mas confere na descrição, se você for interessar, né, em algum deles quiser comprar, olha a descrição porque eu vou atualizar os preços, beleza? Vou até olhar no AliExpress, se não tá mais barato agora, porque da última vez que eu escolhi não tava, tá? No Mercado Livre, tava mais barato e aqui tem sem juros também, né? O AliExpress tem uns jurinhos ali, se eu não me engano. Bom, pessoal, se tu curtiu o vídeo, deixa o like aí pra me ajudar. Tamo junto e até a próxima!